Salve, salve galera de ligado aqui no nosso canal, LanderminXD que voz fala, pessoal eu quero agradecer a cada um dos meus inscritos aí que tem colaborado com a gente, tem se inscrevido, tem adicionado aquele sininho ali em cima que é pra tá conferindo nossos novos conteúdos e eu peço a colaboração de todos vocês né, pra gente tá trazendo novos vídeos, novos conteúdos, se inscreve aqui no canal, entendeu? Deixa seu like, curte aí os nossos conteúdos e também aciona aquele sininho ali em cima que é pra você ficar por dentro de cada conteúdo que a gente traz aqui pra vocês Bom meus amigos, tô muito contente porque chegou até que fim, chegou! Cara, demorou cerca de 34 dias aqui pra tá chegando o meu drone né, o meu primeiro drone que eu tenho comprado aqui, entendeu? Eu sou bastante noob no assunto, mas prometo que eu vou tá aprendendo bastante aqui, deixando aqui escrito pra vocês Se vocês tiverem também dúvida, pode deixar que a gente tem o maior prazer de tá respondendo a todos Se inscreve amigos, que eu vou sempre surpreender vocês com novos conteúdos, com novas dicas, jogos, trailers, música, equipamentos que eu compro aqui, eletrônicos em geral Então tá aqui, eu vou pegar a criança aqui pra vocês verem Então tá aqui a caixa né, do meu drone ó Esse aqui é o H501S, a versão SS né Essa versão SS aqui amigos, é um pouquinho atualizada, é um pouco melhor né Então amigos, essa versão SS aqui, ela vem com um controle né Esse controle aqui é muito bacana cara, bem grande ó, como vocês podem observar aí ó É um controle que ele tem uma tela de FPV né, tal, ele vai tá captando e transmitindo pra essa tela Segundo o fabricante, até 300 metros ele vai tá fazendo isso Mas porém tem pessoas aí que dependendo do campo magnético da região e de antenas, de sinal também Às vezes consegue chegar até 500 metros cara E também você pode tá instalando aqui ó, em cima, uns módulos de antena Que dá aí uma expansão que dá pra chegar até mil metros cara Um quilômetro de voo e você voando com seu drone de boa cara Capturando várias imagens Ou seja, dá pra ver até aquele pôr do sol lindo Dá pra ver também aquela orla da praia lá embaixo cara, muito linda Ah, também não exagera né E essa versão SS também acompanha essa protetor aqui do visor né cara Que você pode tá encaixando aqui ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Você encaixa aqui, que ajuda Deixa eu até encaixar aqui pra vocês verem Bem fácil ó, depois que você monta ele ó É, ajuda você tá visualizando melhor aqui ó No seu, no sol né Entendeu? Pra você tá, pra fazer um pouquinho de som Pra você enxergar a tela do FPV Bom, então tá aqui a minha máquina meus amigos Esse aqui é o Robinson né H501SS Essa versão nova SS Antigamente era só S né H501S Agora tem um SS que é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês Bom, o que eu tenho pra falar pra vocês é que essa versão já veio completamente atualizada Você não precisa mais de ficar se matando aí pra tá instalando o software do produto né Que nas versões anteriores né Você tinha que tá fazendo atualização É, tá experimentando um firmware que ia ficar mais bacana Tem uns que ficava com problema Outros não conseguia fazer aquele retorno pra casa né Que é o retorno to home E o que eu tenho pra falar pra vocês e compartilhar com vocês É que esse drone aqui cara, já veio pronto pra tá voando Ou seja, você não precisa entrar e fazer atualização nenhuma Que ele já vai voar de boa Entendeu? As firmware dele já veio tudo atualizado Esse aqui é o SS É, eu consegui fazer o retorno to home Ele volta pra onde você tiver com o controle E você clicar com, ligar lá o botão do retorno to home Ele volta pra aquele lugar que você clicou Entendeu? Um pouquinho pra frente do controle Tem pessoas que falam que ele retorna pro ponto de partida Mas é mentira Ele volta pra onde você tá com o controle Alguns metros pra frente Aonde que você tá com o controle Acho que se não me engano é uns 2, 3 metros Entendeu? E ele tem melhores também aqui nessa câmera amigos Ele, as cores estão um pouquinho mais vivas E a estabilidade tá melhorada Entendeu? A diferença desse SS aqui também é por causa disso né Bom amigos, qual é o conteúdo aqui dessa embalagem? Bom, o conteúdo da embalagem ele vem com 8 hélices Vem com, sendo que você só vai usar 4 né Como nessa imagem aqui Vem com o carregador No caso a fonte e o carregador dele né Vem também com o controle que vem com a telinha com FPV né Já embutido no controle E a novidade dessa versão SS aqui amigos É que ele vai vir com a bateria já dentro do controle Ou seja, você não vai precisar tá usando pilhas né É, não sei se nas outras versões vai tá vindo isso Mas nessa minha aqui como é SS veio né E o interessante é esse Você não vai precisar usar pilhas Bom amigos Bom, espero que vocês tenham gostado aqui do meu drone Se tiver alguma pergunta pra tá fazendo em relação a firmware Tempo de voo do drone Qual tipo de bateria que utiliza Pode deixar a pergunta aí embaixo Não se esquece mais uma vez meus amigos De se inscrever aqui no canal Deixar seu like E também de acionar o sininho lá em cima Amigos aqui no canto da direita Se eu não me engano Que é pra você estar por dentro aqui do conteúdo do canal Bom, agradeço a todos de coração Landerman XT Um abraço Então também E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 É isso aí amigos, eu desliguei o retorno to home e ele realmente voltou aqui pra frente do meu controle, né? O que é isso? Agora eu vou estar fazendo o pouso aqui, ó... O que é isso? O que é isso?